Olá meus amigos da TV, o impacto, o nosso assunto é futebol no ar, boletim da segundinha do Parazão. Mais uma vez aqui estamos para levar até vocês informações de mais uma rodada, aliás foi a rodada que abriu as quartas de final com dois clubes santarenos participando no final de semana. São Raimundo jogando em casa, o Pantera infelizmente não repetiu as suas boas atuações e diante do Parauapebas, Bruno, ficou no 0x0. Placar de 0x0 até certo ponto considerado bom resultado para o Parauapebas, que é o visitante. E agora, no jogo de volta, terá a vantagem de jogar em casa, diante da torcida ali, aí está se discutindo isso, se será permitida a presença de público no jogo de quarta-feira lá em Parauapebas, do São Raimundo contra o Parauapebas. Então, confirmando, jogo realizado aqui em Santarém, final de semana, 0x0, 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 Parauapebas. A próxima partida agora será lá. E o outro resultado que também interessa aqui é a participação do Amazônia e como está bem o Amazônia. Que campanha está fazendo aí na segunda, o caçulinha do futebol Santarém, futebol profissional. O Amazônia independente, que tem à frente o ex-técnico Walter Lima. A gente fala ex-técnico e nem se sabe, porque será que ele deixou mesmo de ser técnico de futebol? Bem, pelo menos está agora com o presidente do time e o técnico é o filho dele, o Mateus. Então, o Amazônia, confirmando a sua boa fase na competição, jogou contra o Esporte Real, e conseguiu vencer por 1x0 o gol do Adalto. Aí ficou melhor, né Bruno, para o time do Walter Lima, para o Amazônia, porque com a vitória ele pode passar para a próxima fase com simples empates. Então, agora vamos aguardar, porque assim como o São Raimundo que joga lá em Parauapebas, cartada decisiva aí para passar a próxima fase, o Amazônia também joga amanhã. O jogo do Amazônia será também amanhã e o empate, como eu disse, vai garantir a sua classificação para a próxima fase. É o Boletim da Segundinha trazendo as informações para você, acompanhando passo a passo a participação das duas equipes santarenas nesta segunda fase da competição, chamada quarta de final, que você sabe, na primeira, infelizmente, o São Francisco não passou, né? Eram os três representantes, mas ficaram dois. E agora é torcer para que São Raimundo vença lá em Parauapebas e que o Amazônia confirme também a sua classificação, bastando para isso de um empate. O próximo Boletim da Segundinha será para você no sábado, né? Então, vamos aguardar aí os resultados, amanhã, mais uma rodada que decide quem passa e quem fica na Segundinha do Parazão. É a TV O Impacto acompanhando os santarenos no Parazão da próxima temporada.